Olá, bem-vindo a todos ao canal. Eu sou Thaís Galassi. Antes de começar, se inscreva e compartilhe com as pessoas que você gosta. No vídeo anterior, eu falei sobre o que era a frequência energética. Nesse, eu vou explicar como elevar a frequência energética. Tudo e todos somos energia. Cada um tem uma vibração. Os nossos pensamentos e as nossas emoções, eles estão ligados diretamente com a nossa frequência energética. E também temos a mente coletiva. Então, se todos estamos vibrando numa frequência de medo, de raiva, de emoções ruins, abrimos porta para catástrofe, doenças, bactérias, coronavírus. Então, qual é a solução? Vibrar em altas frequências. Quando você vibra em altas frequências, você ajuda o todo a elevar a frequência do planeta. Então, como você faz isso? Tendo pensamentos positivos, assistindo vídeos motivacionais, tendo lembranças positivas de coisas que já aconteceram na sua vida, meditando, se conectando com você mesmo, estando próximo da natureza. Lembra que a natureza, ela vibra na casa dos 500 Hz, ou seja, as frequências mais altas, que é a frequência do amor, da paz. E uma dica muito importante. Preste atenção à qualidade dos seus pensamentos. Quando você está tendo pensamentos positivos, lembranças positivas, lidando emocionalmente bem com os desafios da vida, do dia a dia, você vibra em altas frequências. E se você tiver mais alguma dúvida sobre isso, quiser saber um pouco mais de como você pode vibrar em altas frequências e atrair para a sua vida sucesso, prosperidade, abundância, agende a sua sessão. Eu posso te ajudar. Música 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 Música